Cara, olha que registro legal gravado por um pescador que estava de caiaque no meio do oceano quando do nada uma coisa esquisita começa a surgir do fundo do mar. E conforme esse ser vivo estranho começa a se aproximar da superfície, a gente consegue ver o que realmente é. Esse é um bicho que pouca gente conhece, pouca gente sabe que realmente existe no oceano, mas ele existe. Olhando assim por ser meio transparente, você deve imaginar que é um tipo de água-viva gigantesca, meio misturado com um serpente marinha. E sim, realmente esse bicho é parente das águas-vivas, ele é um sifonóforo. Ele é um hidrosuário invertebrado, assim como os quinidários que são as águas-vivas. Só que esse bicho aqui é extremamente comprido. Esse que você está vendo aqui parece grande, porém existem outros muito maiores. E o maior deles inclusive é considerado hoje o ser vivo mais comprido do planeta. Esse que eu estou falando foi encontrado na costa da Austrália e tinha cerca de 45 metros. É um bicho muito grande. Você imagina, mano, um organismo animal com metade do tamanho de um campo de futebol. Que loucura! E bom, podem existir até maiores, só que esses animais aqui costumam viver em profundidades muito grandes. E quando eles vêm para a superfície, geralmente eles já estão mortos. E quando eles morrem, infelizmente, eles entram em decomposição muito rápido e acabam sendo comidos por outros animais ou apenas se despedaçam com a maré. Então fica difícil realmente achar um bicho desse morto e medir ele para saber o tamanho que ele tinha realmente quando ele estava vivo. Esse cara ficou completamente tomado pela curiosidade. Normal, eu também ficaria. E ficou tentando puxar esse treco para cima, para a superfície, para ele ver exatamente o que era. E, mano, com certeza esse bicho foi um dos responsáveis por inspirar aquelas lendas dos primeiros navegadores que diziam que os oceanos eram lotados de serpentes gigantes que derrubavam os barcos. Mas, bom, o fato é que esse bicho não vira barco nenhum. Ele mal consegue se movimentar agilmente. Quem dirá, se enroscar numa construção humana e puxar para o fundo do mar. Pelo amor de Deus, né? E diz aí, antes desse vídeo você já tinha ouvido falar do sifonóforo? Comenta aqui embaixo.